Nós é os monstro, nós é os pica, nós é os cara da balada que elas pira Nós é os monstro, nós é os pica, nós é os cara da balada que elas pira Tomorrow ain't too far away, and we can't get back yesterday Tomorrow ain't too far away, and we can't get back yesterday But we ain't right now, got it right now, so get up right now, so all we got is right now Tô no rasante com os mano, as mina tá cobiçando na balada para tudo porque Tô está passando, o DJ já dá um salve, os monstros tão na casa Manda vir toda cheirosa, gostosa de mini saia porque Tô no camarote, eu vejo aqui de cima várias minas que se amarram no mundo da putaria Então deixa rolar, nós é os pica de verdade, gostamos de odiar e dinheiro tenta gastar Porque nós é os monstro, nós é os pica, nós é os cara da balada que elas pira Nós é os monstro, nós é os pica, nós é os cara da balada que elas pira Nós é os monstro, nós é os pica, nós é os cara da balada que elas pira Nós é os monstro, nós é os pica, nós é os cara da balada que elas pira Tô no rasante com os mano, as mina tá cobiçando na balada para tudo porque Tô está passando, o DJ já dá um salve, os monstros tão na casa Manda vir toda cheirosa, gostosa de mini saia porque Tô no camarote, eu vejo aqui de cima várias minas que se amarram no mundo da putaria Então deixa rolar, nós é os pica de verdade, gostamos de odiar e dinheiro tenta gastar Tô no rasante com os cara da balada que elas pira Nós é os monstro, nós é os pica, nós é os cara da balada que elas pira Nós é os monstro, nós é os pica, nós é os cara da balada que elas pira Nós é os monstros, nós é os pica Nós é os cara da bala, daquelas pira Tomorrow ain't too far away And we can't get back yesterday Tomorrow ain't too far away And we can't get back yesterday But we on it right now Got it right now So get up right now Cause all we got is right now